Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Paulo Cesar, eu sou facilitador da metodologia Dragon Dreaming, design colaborativo de projetos. E Dragon Dreaming é uma metodologia de fazer projetos diferente de tudo que você já viu por aí. Primeiro porque é uma metodologia que tem um processo, mas que também tem uma filosofia. E eu quero falar um pouco da filosofia, depois falo rapidamente sobre os processos. A filosofia seria trazer consciência de que um projeto, ele primeiro, precisa trazer crescimento pessoal para você. Ou seja, tudo aquilo que você for fazer, você tem que olhar, saber se aquilo que você está fazendo, te traz algo novo, te acrescenta um conhecimento, uma sabedoria. E essa é a parte filosófica, ou seja, fazer projetos que promovam o meu crescimento pessoal. Ainda tem uma outra princípio, digamos assim, dessa metodologia, é que faça projetos que promova o fortalecimento da sua comunidade, ou seja, do time com quem você está fazendo o projeto. Quantos projetos nós estamos envolvidos em que as nossas relações, elas não são cuidadas. E aí a gente sai desse projeto muitas vezes desanimado ou até desmotivado de estar nesse projeto. E faça projeto que esteja a serviço da mãe terra, ou seja, de cuidar da natureza, de trabalhar a questão da sustentabilidade. Então esses são os princípios de um projeto Dragon Dream. Crescimento pessoal, fortalecer relações e estar a serviço da mãe terra. Ok? E como o método Dragon Dream é um método de fazer um projeto de forma colaborativa, ele tem quatro fases. A primeira delas é que você tem que compartilhar o seu sonho, que é a sua ideia de projeto. Ou seja, você tem uma ideia de um projeto de fazer algo e você quer que as pessoas se envolvam nesse projeto. E para você fazer isso, você precisa compartilhar o seu sonho, que é a sua ideia, o seu desejo, a sua vontade. E quando você compartilha o seu sonho, você vai ter que desenvolver em você uma habilidade que não é muito fácil, que é o desapego. Você tem que desapegar da sua ideia, deixar que o seu sonho, a sua ideia morra, para ele renascer, não como uma ideia sua, mas como uma ideia do coletivo. E é isso, é a fase do sonhar o projeto. Nós fazemos nessa fase o círculo do sonho. E aí você vai perceber que quando você está sonhando o projeto, a energia está lá para cima. E depois você vai para a fase seguinte, que é o planejar o projeto. E no planejar, a energia pode baixar. É onde começam a surgir os conflitos. E aí no Dragon Dream nós temos várias ferramentas de como fazer um planejamento de uma forma mais lúdica, não entrar nas disputas de ganha-perte. Planejado o projeto, nós vamos para o realizar. É quando a gente vai colocar a mão na massa, ou seja, quando vamos colocar a mão na terra. É quando a gente vai realizar as tarefas do projeto. E por fim, nós vamos para a celebração, o celebrar, que no Dragon Dream não é só no final do projeto. É durante todo o processo. A gente sempre está celebrando as tarefas que nós realizamos, os feedbacks, e criando uma energia de motivação. Estou rapidamente passando aqui o que é o Dragon Dream. E eu convido você a se aprofundar mais sobre essa metodologia, que eu acredito que seja muito oportuna para fazer projetos que motivem as pessoas, que fortalecem as relações. Porque o Dragon Dream não só olha o processo, ele também vai olhar as relações humanas. E o sucesso ou fracasso do projeto está muito condicionado a gente saber lidar com as emoções quando estamos trabalhando em grupo. Convido você a vir conhecer o Dragon Dream. Abraço.